Oi gente, eu sou Carol, uma brasileira morando no Japão Olha as botinhas que tem aqui, que fofinha Gente, eu achei uma bota pra mim, olha que linda, eu vou levar Olha, é super quentinha Ela tem aqui um negócio até pra você andar na neve sem levar E aí, ela está com 50% Então, de 6 mil, ela vai sair por 3 mil, de 3 mil mais 50% Olha, eu vou levar Essa daqui é pra neve, eu acho Ela tem tipo anti-derrapante, tá vendo? Está com 20%, estava 8.990 com imposto já Olha essas, que fofa Eu compro dessa aqui, ela é super quentinha por dentro também Ela não é muito bonita, mas acaba sendo muito quente Você vê que está na promoção também, ela está 1.500 mais 50% Vai dar 750 Mais um imposto, né? Então, ela é o preço daquela que eu vou levar Só que aquela é mais bonita, né? Agora eu piso no pé e fiquei na dúvida Ela é confortável Está um pouco larga, mas aí eu vou usar com meia grossa, né? Porque é pra pôr no dia que estiver bem frio Eu acho que esse ano vai ser bem frio Agora eu não sei E aí, gente? É bonito? E agora? Gente, eu não vim fazer nada disso Eu vim num lugar aqui que não é aqui Aí eu passei aqui nessa loja de sapato Pra ver se tinha sapato pro caito, na verdade Mas não tinha Então eu achei a botinha E achei super válido Porque eu sempre compro daquela outra, né? Só que ela estraga todo ano Ano passado eu nem comprei porque não fez muito frio Mas esse ano eu acho que vai esfriar E eu como ando pra tudo quanto é lado no frio Então, quanto mais eu estiver quentinha, melhor, né? Passei aqui no mercado Vou pegar uma mexerica pro caito E aí vamos embora Faz tempo que eu não venho nesse mercado Eu tô entendendo Passa no caixa e paga lá Antes ele rebosta Será que isso? Acho que é isso, gente O que é isso? O que é isso? Gente, era isso mesmo, a gente passa no caixa e aí paga em outro lugar, a maioria dos mercados estão implantando esse sistema Bom gente, estou indo embora, na verdade eu não ia nem vir aqui, eu vim porque eu peguei o endereço de uma imobiliária E aí estava marcando que era aqui no shopping, mas não é aqui, cheguei lá, tinha imobiliária, só que a mulher falou que lá era só para vendas Aí ela me mostrou onde eu teria que ir, eu teria que ligar na verdade, só que ligar para mim, para falar sobre essas coisas não dá Então eu vou para casa e aí vou ver se depois eu vou nessa imobiliária, que eu vi um apartamento E aí eu vou lá me informar como funciona, pela última vez eu vou tentar, né? Aí se eu não conseguir eu vou desistir, é isso aí Olha, você tinha colocado a cobertinha, luz de frio, tá frio, gente Olha, o Kaito vai experimentar a goiaba Eu não gosto Pela primeira vez Eu também experimentei pela primeira vez, eu não gostei Caô, ele experimentou e não gostou E o Kaito? Sabe por que, gente? É cara dele O cheiro é bom, só que o gosto é ruim Hum, é delícia, vamos ver Você tampa o nariz assim, ó Aí ele era bom de outro Não, sem frescura, vai Não gosto de frescura com comida não Am, am Tá tudo bem, come você, é você Come, filho Deixa ele, deixa ele Vai, Pepe É gostoso, vai Para, Kaori, deixa ele Come! Comeu? Fazendo graça Vai, filha, você não gostou? E aí, Pepe, gostou? Acho que o Kaito gostou Hum, primeira vez comendo goiaba Quem é o menino que gosta de goiaba? Ele gosta, ele gosta de kiwi Ele gosta de coisa ácida Ele adora gengibre Então, por que ele gosta de mexerica? Acho que ele gosta de tudo, né? Porque esses dias ele estava chupando limão A cara dele Limão? Limão é muito ácido Então Tá, ok Vai, filhão, gostou? Será que ele vai gostar de pimenta? Acho que vai Ah, mãe, será? Eu acho Mãe, como é que tá? Deixa eu ver aqui Meu cabelo Vai, me filma Tá lindo Deixa eu ver aqui E aí, Pepe Como que tá a goiaba? Gostou? É, o pãozarinho, filho Ele ama, gente, é muito fofo Você tá dançando igual? Come a goiaba, come Eu acho que você tá muito contente, né? Lindejo E aí, por favor, vou Eu acho que você táneçando igual Obrigado. Tchau. Beleza. Tchau. 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 Olha aí, Sopi. Já filmei você, menina. Tchau. Tchau pai Tchau Tchau Olha um caraço ali Ali no lixo Cadê? Tchau Oi dia gente, eu sou Carol, uma brasileira morando no Japão E hoje eu estou indo no correio Eu esqueci que eu tinha que pagar o passaporte do Kaito No vídeo anterior ou no penúltimo Eu fui até... Eu mostrei para vocês que nós estamos tirando nossos passaportes E aí eu esqueci que eu tenho que pagar Porque o dele é para a semana que vem já E aí eu preciso estar com o recibo em mãos E aí você tem duas formas de pagar Ou no correio ou no Banco do Brasil Então eu vou lá no correio agora E tentar pagar Para que esse bebê se comporte Eu estou tirando o passaporte e a certidão de nascimento E aí o passaporte dele, como ele é bebê Tem validade de apenas 2 anos Então eu vou tirar agora E daqui a 2 anos Caso precise, precise tirar de novo E o meu agora acho que tem validade de 10 anos E o da Kaori um pouquinho menos Porque ela ainda é criança E vai mudando a fisionomia E eles encurtam um prazo Também o passaporte fica mais barato O dele eu vou pagar 5,200 mais 500 ienes Que é uma taxinha que eles cobram Cheguei Olha que bonitinho o correio daqui Não é o central né A esperança de que o senhor Kaito se comporte Bora lá Gente Já fui no correio Já paguei Só que o Kaito não parou Aí eu vim andando Andando assim Para ver se ele dorme Porque eu quero ir no lugar Que ele precisa estar dormindo Senão eu não consigo fazer nada Que eu preciso fazer E aí onde eu vim parar? Na loja do Coelhinho Mas essa loja é muito longe de casa Muito longe mesmo Agora eu estou derretendo Suando com calor Mas está tudo bem Se tiver alguma coisa legal lá dentro Eu filmo para vocês Cor a máscara né Nas portas eles pedem que ponha Mas se você estiver sem Ninguém vai falar nada Mas a gente põe né Gente A Kaori falou que é um desse É bom que daí só tampou o ouvido Ela não gosta de burro Olha esse Bonitinho Levadinho por dentro Tem assim também Mas assim eu não gostei Gostei dessa Essa calça aqui para o Kaito Mas eu não sei Eu não gostei muito Mas ela é quentinha Acho que é bonitinho né Com o casaco É assim ó É bonitinha Só que ela é Apesar dela ser forrada Para o frio daqui Mais para frente Ele não Não suporta Sabe? Como eu ando muito de carrinho Com ele ó Essa que está bonitinha também Mas é pouquinho ó O forro Então eu estou pensando em levar essas aqui Eu achei essa ó Olha E ela é forradinha Não sei se consigo mostrar O forro ele é mais forte Mas eu não sei Eu só gosto dela Acho que fica bonitinha né E essa aqui Essa aqui eu vou levar Porque essa daqui ela é bem quentinha E eu posso usar tanto em casa Quanto para sair Ele tem uma dessa Acho que preta Só que eu gosto que ela é quente E eu acho que eu vou levar As flusas Tem um monte já gente Olha da fila 879 Mas está vendo ela Apesar de ser forrada É bom para o frio de agora Mas para o frio que está vindo Ou por baixo Nessa dá Não sei Mas é só isso Pronto Acabei Comprei as duas calças mesmo E está bom Já fico mais sossegado Porque ele estava sem calça Para frio Frio E as vezes eu quero sair com ele Preciso sair com ele E aí ele não anda Então acho que no carrinho Fica mais frio né Agora vamos embora Nem tinha visto Já são 2h10 gente Com uma hora passa Pelo amor de Deus Acho que nem vai dar para passar Onde eu ia passar Mas eu vou tentar Bora lá Estou nervosa Gente Ou seja Quase 500 reais Mais barato Do que o aluguel que eu pago Nossa Por que será que está saindo fumaça aqui? Parece New York Era uma lavanderia Aí o cara estava passando roupa E estava saindo vapor ali por ali Fui lá onde eu ia Nem sei se eu filmei a entrada para vocês Mas é tipo É uma cooperativa Até onde eu sei E aí eles falaram que também não era lá Era uma imobiliária Então essa imobiliária Então essa imobiliária é mais longe E não dá para mim hoje Fica para a próxima E é isso E ia ver um apartamento Se eu posso entrar né Por ser brasileira E quanto é a luva né Porque aqui também tem luva Que seria o depósito que a gente paga no Brasil né Se não for muito caro Porque às vezes é É um valor meio que absurdo assim Mas enfim Foi isso Eu trouxe essa calça aqui Calma bebê Ele está empolgado com o desenho Eu experimentei agora Olha Acho que ficou bom Não é bebê? É Deixa eu ver a calça do nego E a outra foi essa gente Olha Essa super quentinha Valeu super a pena Né lindo Hum E olha E é baratinha essa Seiscentos e quarenta e nove Seiscentos e quarenta e nove Seis e cinco Trinta e pouco Vai Mais ou menos Hum Gostou filhão? Tá gato? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí